Ah, desculpa, não te dei atenção hoje porque eu tava numa reunião de família. Blá, 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 raca, mano, co... É buceta? É buceta, cara. Porra, meu irmão. É a melhor reunião de família ou a buceta, cara? Buceta ainda perto. Moro aqui. Posso estar. Quem é que tá no grupo aí? É um filho da puta que entrou aí. Ah, é o rei Geisha. É o rei Geisha. Ele consegue ouvir? Nossa, ele ouviu o xinguete de filho da puta. Nossa, foi mal, mano. Ah, mas ele é filho da puta mesmo, cara. É todo mundo é filho da puta aqui. A Ariana Grande eu conheço do... Que ela fazia a série lá com a Icarly, com a loira da Icarly, cara, não era? Melhor descrição. Gostosa. A loira da Icarly tá numa buceta gigante, cara. É, é. A única coisa que eu falei é gostosa. Fazia a série com aquela gostosa do caralho. Uma bucetão. Bucetão do caralho. Rodzinha, malandro. Ó, cara, que agonha. Ó, porque virou um cu. Eu fumei toddy, bom. Não vai nessa não, hein. Não vai comer a buceta da mendiga sem camisinha e acho que não vai pegar a doença. Eu fumei. Eu fumei. Não, pense comigo. A mina mora do lado da sua casa. Ela tem uma bucetona, ela tá a fim de dar pra você. Aí ela tem AIDS. Ah. Comia ela ou não comia? Mas se ela toma o coquetel, ela não passa. Ela pode ter até filhos sem AIDS, mesmo tendo AIDS. O coquetel hoje segura. Mas ela não pode amamentar, se ela amamentar ela pode passar. Não, eu ia falar assim, a vida só se vive uma vez então foda-se. Ah, sim, se você tiver nessa, nessa trip aí de se matar, de se matar e foda-se. Come a mendiga, come o cu da mendiga sem camisinha, come. Que a gente não faça uma buceta. Vai passando pau em qualquer buraco que vê, malandro. Até mulher casada, mulher de PM casada, tá ligado? Malandro, escapamento do carro, tamo perdoando. No muro do escapamento do carro, se tiver um buraco no muro de chapisco, passa. Um buraco da parede ali, ver que eu pau cinco vezes lá. Passa o saco, cara. É, cara. Comer todo mundo, desgraça. Se tu não tem pretensão de viver mais, sei lá, cinco anos, meu irmão, vai que vai. A única coisa que você vai fazer é foder o seu pau inteiro. Ah, você vai se divertir pra caralho. Bebe pra caralho, usa droga pra caralho. Não, droga não. Mas, é. Droga não, droga não, droga. Nem é uma maconha? Não, puta até vai, droga não. A última vez que eu usei maconha eu fiquei retardado, não conseguia nem falar. Não, Luque ficou loucão de maconha. Maconha estragada. Caralho, tá cheio de lobo aqui, hein. Caralho, tá até um ET Bilu. Corre, o ET Bilu. Sai, o ET Bilu vai matar eu. Vou matar o ET Bilu. Então, o quadrado que tu tava falando é isso daqui. Ele faz essas coisas aqui, o quadrado. Quantos anos tu tem, cara? Nossa, sim, cara. Ah, quantos anos, até? Eu falei, uxa, irmão, irmão. Tô 15, cara. Caralho, 15 anos, meu irmão. Puta que pariu. 15 anos eu só tava no beijinho, né. Já tá pra meter aí. Tá no louco pra caralho, malandro. Fui meter só com 18 anos. E aí já me amarrei, fiquei 3 anos morando com a mulher macumbeira do caralho. Só me fudeu, malandro. Tá porra. Mas que nem diz o pedido de ditado. O que a gente não faz por uma bucetinha gostosinha? Ah, meu irmão, a gente só faz por uma buceta. A gente só vai em busca do dinheiro pra ter mulher. A gente só trabalha pra ter mulher. Puta aí, irmão. É essa merda aí. Dinheiro e mulher. A única coisa que você vai fazer na tua vida é ir atrás disso. Se não for gay, né. Aí é dinheiro e homem. Que caralho. Tá loucão. Tá loucão de dano não, grosso. Que que é isso daí? Dano não. Ai caralho. Ai caralho. Isso, ele vai matar você. Ai que filho da puta morri. Essa porra, ai caralho. Ai eu tô 10% aqui ó. Morri. Ai caralho. Puta merda, tem muito feio aqui. Falei, filho da puta. É aqui mano. Vamos matar aqui. Eu tenho um grupo no discord que só tem bucetinha gostosíssimo. Cara, esse discord aí é o que caralho? Todo mundo fala dessa porra desse discord e eu nem sei o que que é isso daí. É tipo um bagulho pra conversar. Mas é só conversa. Conversa e dá pra chamar de vídeo sem gastar crédito. E ai vocês ficam batendo punheta um pro outro. A gf é quando a mina geme enquanto você bate uma. Tá com umas mania estranha. Entra na moita caralho. Manda. Manda. Fala moita porra. Ai entra na moita desgraça. Por que tu não me jogou na moita caralho? Eu tive que ver caralho pra nem ver. Pensar estrategicamente. Olha a safe hein caralho. A safe a gente consegue sair dela rapidamente. Toma um discordão aí pra tu. Caralho cagou pro meu discord não. Beleza desmilt. Cadê? Nem tô na chama aqui. Fudeu os cara pegou nossa localização. Fudeu fudeu fudeu. É claro que tu tava carpinando aqui onde eu to me escondendo caralho. Não cara não é tipo ver a gente. Eles matou um colega nosso. Vocês marcaram nós aqui. Não. Aí obrigado. Deixei te pegar também. Fica mais rápido que lá mais longe. Cara sempre que eu to com o ETzinho na cabeça o pessoal vem e destrói o ETzinho. É eu fico puto. Eu fico muito puto. Eu fico muito puto. Me falou filha da puta você não tem o que fazer. Ele só rouba 40% da energia. Sim sim. Você sabe fazer cálculo hein. É né. Preciso fazer cara. Quem disse que veterinário não precisa fazer cálculo tá falando merda cara. É. Fica coisa que eu fiquei puto ontem que a menina falou que tava hesitado e eu não tava lá. vai se fudir. Falei caralho. Fiz nada sem eu. Tu deve tá batendo uma puneta até pra. Ali 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 ali. Aqui ó. Ali 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 eu matei um matou aí eu matei eu sou foda isso que tá tá bom então eu não sei qual que é a fila dos caras de fazer o personagem feminina com bunda grande não faz fazer não sei qual que é a fila dos caras de fazer colocar a bunda da nossa personagem grande ele faz cada personagem merda que nem essa Ariana Grande aí caralho porra de Ariana Grande que que tem a ver com Fortnite ela joga não é só só por causa que ela fez uma um patrocinamento com a empresa mas se tá falando mal dessa skin da Ariana Grande com certeza tem que ter uma criança batendo pimenta para essa criança e para essa skin agora com certeza o pessoal bate punheta para Minecraft caralho como que é a história Minecraft Roblox tu nunca viu o hentai do Minecraft caralho não só assista o hentai normal não assista o hentai de Minecraft você tá quadrada cara não qualquer pilha dos caras uma buceta quadrada uma buceta quadrada puta merda tem cada cara escrota que tu não imagina o anime eu até entendo anime é um desenho eita porra o cara assistindo nessa idade não é só idade meu irmão eu sou casado e tenho dois filhos o cara bate punheta para rentar e com três filhos na casa tu acha que tu vai casar e tu não vai parar de bater punheta vai pensando isso vai pensando parece eu fiquei puto com ela com um dia que tu tava batendo numa batendo uma daqui a pouco ela entrou no quarto porra você tá fazendo eu falei eu tô batendo uma caralho ela é quem caralho não é minha namorada tu não comeu ela vocês ainda não estão nessa fase ou a safe não caralho é que ela tava de boa eu também que ela ia fumar punheta eu tô perdido meu irmão ai caralho apareceu do lado essa vagabunda ai caralho eu tô com uma desculpa a opção dessa filha da puta ó você fica num bom eu estou morrendo oi vou sacar só essa arma aqui e eu tô com uma dessa aí mas é muito lempe essa arma boa vambora para você ficar foda aqui Não, 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 não. Pô, tem mais um cara no time aí que morreu, cara. Tem que pegar o cara aí, eu nem tinha visto, mano. Eu também não. E o que ele tá? Tá muito longe? Já era. Já expirou o cartão dele. É tipo o cartão puteiro. Você deixa ele registrado 2 dias, já dia se registra no segundo dia. E come 10 putas ganhando uma grátis. É, não me pergunte como eu sei essas coisas, porque há muitos anos de punhita. É, eu tô buscando na internet daí. Eu tenho a vivência, meu irmão. Sim, sim. Antigamente eu ia no Boca Louca. Cara, no meu tempo, há 20 anos atrás. Tu pagava 10 reais, tu ganhava 3 cervejas em lata. E a entrada ficava de graça, tá ligado? Aí tu podia viajar, ver as putas dançando de graça. Pagava 10 reais e ganhava 3 cervejas. 10zão, 3 cervejas em uma puta. 3 cervejas em uma puta dançando, esfregando a buceta na tua cara. Legal o que? História? Ah, ah, ah. Tá cheio ali. Achou o filha da puta? As puta esfregando a buceta em você. Você saia fedendo a becalha de lá, tá ligado? Ai, oi, 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 oi! Emm iria! Ficar falando de puta cheese, cai, cara. Conversa mó boa. 20 uncertainty push. 19 lubricantai cujufo. É de fuder. Teve uma vez que eu tava jogando e daqui a pouco chegou uma mina aleatória. Pô, se você me der uma skin eu mando a foto da minha buceta pra você Eu falei, beleza E aí, tu mandou? É, ela mandou a foto de três tipos de buceta diferentes Ah, ela pegou na internet, cara Não diferente Uma posição diferente De três buceta diferentes, caralho Não, falei errado, três posições diferentes Tu tá ligado que eu tô gravando, né? Eu tenho um canal no YouTube, Zaraka Games Se inscreve lá naquela porra Não, beleza, beleza, beleza Pesquisar agora porque o seu like não tá, porra